Olá, vamos começar agora a nossa quarta atividade da nossa imersão, nessa nossa maratona da arte de poder conquistar. Nesta atividade de hoje, nós vamos refletir como é a sua imagem sobre os homens e mulheres que te cercam. Este é o tema do trabalho de hoje. Você acredita que os homens não prestam ou que as mulheres não prestam? Você acredita que todos traem? Você acredita que todo relacionamento tem brigas, discussões e confusão? Você acredita que você sempre deverá ser submissa ou submissa ao seu companheiro ou companheira? Quais são as suas crenças acerca das pessoas e dos relacionamentos? Nós vamos fazer uma meditação agora. em um cenário imaginário para que você possa perceber as crenças que estão dentro de você acerca das pessoas que estão fora de você. Lembre-se de pegar o seu caderno para anotar tudo assim que terminar. '. E aí Então, agora, procure sentar-se em uma posição bem confortável, com os pés no chão, com as mãos repousando sobre as coxas, vamos respirar com os olhos fechados, olhando para dentro, vamos respirar sempre em quatro tempos, inspirando pelo nariz, segurando, soltando pela boca, segurando no vazio, e inspirando novamente, eu vou te ajudar, a partir de agora, solte todo o ar dos pulmões, respire, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, solte, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, Inspira, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, solte, 2, 3, 4, segure, 2, 3, 4, isso, mantenha esse ritmo de respiração. Conforme o ar entra em seus pulmões, imagine que ele vai atingir todas as células do seu corpo, trazendo energia e vitalidade. Conforme o ar sai pela sua boca, imagine que saem junto todas as suas preocupações. Agora, enquanto respira cada vez mais lentamente e relaxa, perceba os seus pés firmes no chão, perceba as suas pernas, as mãos que estão pousadas sobre as coxas, a sua coluna ereta, perceba os órgãos do seu abdômen e a sua barriga, perceba o seu pulmão que se enche e esvazia desse ar. Perceba o seu coração que pulsa, perceba o seu rosto, o seu pescoço, a sua boca, o seu nariz, seus olhos, a sua testa. Isso, à medida que você vai percebendo o seu corpo, você vai relaxando mais e mais e soltando a sua imaginação. Perceba agora a sua pele, lembre-se que as suas peles te separam de todo o resto do universo. Tudo o que é você está dentro da sua pele, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Sinta como é gostoso estar dentro de você. E quanto mais você sente tudo o que está abaixo da sua pele, mais a sua imaginação se solta neste grande universo que habita o seu ser. Com a sua imaginação, agora você vai construir essa história. Imagine que você foi convidada para uma festa. Você colocou sua melhor roupa, passou seu melhor perfume e foi para a festa. Imagine que essa festa acontece em uma grande mansão. À medida que você se aproxima desta casa enorme, você já começa a ouvir os sons das músicas que tocam bem alto. Você vai se aproximando lentamente e começa a perceber as pessoas. Agora, imagine que ao perceber as pessoas, ainda de longe, parece que elas estão todas vestidas iguais a você. Então, você vai se aproximando, se aproximando. E à medida que você se aproxima da casa, da festa, das pessoas, você percebe que elas não estão só vestidas iguais a você, mas que todas as pessoas que estão lá são exatamente iguais a você. Têm o mesmo rosto, as mesmas expressões. Tanto homens como mulheres são todos uma cópia exatamente igual a você. Enquanto observa e tenta conversar com essas pessoas, imagine que você possa sair de dentro de você e assistir tudo isso como se fosse um filme. Um filme muito estranho que você assiste nessa tela de cinema imaginária. Então, você está vendo você conversando com você mesmo nesta festa imaginária. Observando esta cena, vamos fazer uma reflexão. Se todas as pessoas que estão nesta festa são iguais a você, Será que todas elas pensam e agem exatamente como você? Será que você pensa e agem exatamente como elas? Será que você está se projetando nestas pessoas? Ou será que essas pessoas estão se projetando em você? Observando todas essas pessoas nessa festa imaginária que são exatamente iguais a você, Será que todas essas pessoas têm os mesmos defeitos que você carrega? Será que todas essas pessoas têm as mesmas qualidades que faz de você uma pessoa especial? Ou será que você tem os mesmos defeitos que essas pessoas? Ou ainda que você tenha exatamente as mesmas qualidades que elas? Agora, nós vamos ousar um pouquinho mais. O que você pensa sobre os homens? Ou sobre as mulheres? Será que isso vale para todas essas pessoas que estão nessa festa? E que de repente são exatamente iguais a você? Quando você diz, todos os homens são assim. Todas as mulheres são assim. Então, todas essas pessoas que estão nessa festa que são exatamente iguais a você, São assim como você pensa delas? O que você sonha para a sua vida? Será que todas essas pessoas que são exatamente iguais a você, sonham as mesmas coisas que você? Agora, comece a se perguntar se você realmente está vendo essas pessoas iguais a você, ou se você apenas espera que elas sejam iguais a você? Agora, entre novamente no filme e assuma a posição de você mesma na festa. Feche os olhos da mente por um instante bem curtinho e ao abri-los de volta, perceba que todas as pessoas mudaram de repente e ficaram uma diferente da outra. Agora, você está em uma festa normal, cheia de pessoas diferentes e interessantes. Então, agora faça uma reflexão. Percebendo que essa festa é feita de pessoas diferentes, aquilo que você pensa sobre os homens e sobre as mulheres continua valendo para todas essas pessoas diferentes que estão nesta festa? Não haverão, entre elas, algumas pessoas muito interessantes e confiáveis e talvez outras nem tanto. Você pode distinguir agora nessas pessoas as características que você admira? Você pode perceber agora que talvez as coisas que você admira nas pessoas são coisas que você admira em você. E talvez as coisas que você teme nas pessoas, as coisas que você não gosta nos outros, também são coisas que talvez você não goste dentro de você. lembranças de experiências que você viveu, mas que talvez não seja a experiência dessas pessoas que estão nesta festa. Talvez elas sejam diferentes do que aquilo que você acredita que elas sejam. Aproveite esta festa imaginária por mais alguns segundos. E aos poucos, volte para a porta desta mansão, se despeça das pessoas e saia da festa. À medida que você se imagina saindo da festa, sinta seus pés se movimentando novamente, movimente as suas mãos, você pode se espreguiçar e no seu tempo, abra os olhos sentindo-se bem. Agora, pegue papel e caneta e anote tudo o que você pensou, todas as ideias que passou pela sua mente durante este exercício. E eu te encontro na nossa próxima atividade. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto